Tô aqui no Felipe, começando mais um vídeo, tô falando baixo que o Felipe tá no telefone, tô aqui na Maya Luthieria, né, e a gente vai regular a Seven, Seven Telecast, a gente vai regular e fazer o upgrade de captador, tá? Então vou filmar todo o processo, vou pedir opinião do luthier, do Felipe, que é um luthier de mão cheia, meu amigo há muitos anos, então ele é super sincero, e a gente vai ver se realmente a Seven vale a pena e tudo mais, então fica até o vídeo, não esquece de deixar o like, né, se inscrever, comentar, vocês pediram esse tipo de vídeo, se vocês gostarem a gente vai trazer mais guitarra, até falei que o Felipe ia virar um quadro, né, a gente pegar a guitarra e abrir pra ver qual é, tá? Então se você gostar desse tipo de vídeo, comenta aí, beleza? Vamos usar esses Flares, em Unico 5, quem tá trocando ali é o Felipe da Maya Luthieria. Eu gravei o antes, né, e vamos ver o depois. O Felipe tá ali regulando a oitava da guitarra. Ó, aqui é a elétrica da Seven por dentro, elétrica chinesa padrão, cara. Elétrica chinesa padrão. Aqui, pra quem nunca viu, né, essa é a elétrica da Seven. Lembrando que essa elétrica é feita na China, não é a Seven que faz, os caras já trazem a essa é a elétrica, só o da fita. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Para quem não sabia como é a 7 por dentro, se você quiser botar um hambúrguer, tem espaço. Tem espaço até demais. Só para o captador primeiro. Está a piscina, ele está sendo barulho aqui agora. Vamos ver como é que é o espaço do captador da ponte. Aqui é o outro, tirando a ponte, a gente tem isso aqui. Eu terei que fazer uma abertura. O hambúrguer daria para colocar só no braço. Para quem queria saber como é a 7 por dentro, é essa. Está aí na ponte, de jeito nenhum, não daria mesmo. Não cabe, não daria mesmo. É um hambúrguer qualquer chinês para testar. 7 aberto. Aqui, a gente tem as diferenças entre os dois captadores. Esse aqui é o captador original que vem na 7. É um cerâmico, está vendo? Mas é um cerâmico que existe um mito. Não é que os cerâmicos sejam ruins. É que os que vem nas guitarras chinesas são bem simples. Então, aqui, está vendo? É um captador cerâmico. E esse é o flare de alnico. Olha a diferença, né? Vou colocar os dois aqui lado a lado. A gente tem aqui, olha. Olha o alnico que tem os polos separados de imã e o cerâmico que tem uma barra só. Aqui, porque esse cerâmico é dos tipos dos mais baratos, né? E aqui, já é o alnico, está vendo? Então, a diferença entre os dois aqui. E aqui, a gente tem a diferença da ponte. Esse aqui é o da flare, está vendo? Também é o alnico. E esse é o cerâmico. Esse aqui não vai ter tanta diferença visível, porque ele tem essa placa que protege os imãs, né? Mas esse aqui é o que estava na guitarra e esse aqui é o flare, né? Você vê que, olhando, você já vê que a construção já é um pouco melhor. Vamos ver se o Felipe aprova aqui. Vamos ver. Vamos ver os problemas que encontramos. Essa armação aqui do captador da flare é maior que do captador original. Ele não encaixa ali. Vai ter que dar uma raspadinha na madeira ali para poder encaixar, olha. Ela não pega, olha. A abertura é por forma. O formato é diferente também. É, ela tem que dar uma raspadinha ali, né? Isso aqui é padrão, né? Isso aí que está fora de padrão. É. Tá pegando essa armação aqui? É diferente ali. Aqui. Ó, dá para ter uma ideia mais ou menos. Pouca coisa, mas nada de encaixar. O de baixo é maior, né? Pouca coisa não, né? Pouca coisa não, né? Tem bastante. Tem bastante. Parece que de cima eles cortaram, né? É. Parece que de cima eles cortaram para caber. Para caber no buraco, cara. Mais fácil abrir a madeira do que cortar o captador. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, tchau. E aí, tchau, tchau. Ó, agora encaixou o pelo infeitamente. Aqui ele tem que tirar os carrinhos, porque o parafuso da ponte fica embaixo do carrinho, né? Aí ele regulou e tava antes. Eu esqueci, que a gente ia trocar o captador. Tirar a ponte agora. Tem que regular de novo, muito bom. Mas aí a gente só regula a Mi, a Ré e a Mizinha, né? Então aqui é a guitarra já com... Infelizmente não deu pra usar o parafuso preto. É, porque não pega. Mas tá aqui, ó, a ponte. A gente vai ter que regular de novo, mas o Felipe já deixou um esquema aqui. E aí, Felipe, uma pergunta que todo mundo quer saber. Distância do captador da corda. Influencia muito, influencia pouco? Sim, quanto mais próximo, mais pique você vai ter da palheta. E um pouco mais de ganho também. Ainda mais se for um nico, né? Mas... Você também vai ter um pouco mais de sujeira da mão, sujeira da digitação, vem tudo junto, né? Então assim, isso é uma questão de gosto. Não tem uma regra. Eu gosto de captador bem próximo, mas eu tenho que tomar cuidado pra não sujar muito também. Entendi. Então aqui, vamos agora colocar a corda e fazer o teste final. Uhum. Mas legal. E esses trajes, eles estão bem colocados? A princípio, sim. A gente... Isso é de níquel, né? É, esse é níquel. É. A princípio, sim. Estão direitinho. Outra pergunta que não quer calar. Outra pergunta que não quer calar. O traste em inox veio pra ficar? Sim. Ah, caraca. Mas e pra usinar esse traste pra fazer? É triste, né? É triste. Eu já tive aí uns... Acho que eu tô com três alicates aí que eu... Que eu perdi nos trabalhos assim. E em média, qual é a diferença de tempo de duração entre um traste inox e um traste... Isso é relativo. Depende do músico. Depende do músico. Mas o traste inox desgasta muito menos, né? Muito menos. Você bota aí pelo menos uns... Cinco anos de diferença. Caramba, é bastante coisa, né? Uns três a cinco anos de diferença. Mas isso depende do músico. É, entendi. Depende do cuidado. Depende de quanto aquele cara usa o instrumento também. Entendeu? Entendi, entendi. Bacana. E aí vamos ver essa... Vamos ver como é que ficou o som dessa criança aí. Vamos ver. A gente tá usando o Solês. Aqui, ó. Tô colocando a corda já. Agradecer ao meu amigo Tarcísio pela Solês. Ah, e essa aqui é a 010. Recomendo a Solês porque é o melhor custo-benefício hoje, eu acho. Porque ela dura bem, não é tão cara e tem um timbre muito legal. Não, não é tão cara e tem um timbre muito legal. Não, não é tão cara e tem um timbre muito legal. Não, não é tão cara e tem um timbre muito legal. Não, não é tão cara e tem um timbre muito legal. E aí, Filipe, o captador? Ah, eu curti mais o da ponte. Tem mais ataque. O do braço é... Tem mais volume também. Ponte. Tem mais brilho, tem mais presença O T-Wang da tele tá aí, né? É, o T-Wang voltou O T-Wang voltou Ó, o timbre aqui tá tudo do celular E tá saindo daquele meteoro ali, ó E o do braço é mais aveludadão, né? É, próximo é isso E o do braço é mais aveludadão Se inscreva no canal. 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 E tamo junto. A gente vai fazer isso. Mas se virar um quadro. Vamos destrinchar as guitarras. E quem sabe ser odiado pelas marcas. Com certeza. Então é isso. Valeu pessoal. Fui. Tamo junto.